Você pediu e a gente vai ficar mais um dia pra vocês aqui. Então hoje ainda vai ter futebol de sabão a grande final, porque ficou o segundo tempo, vocês lembram? Vamos resolver tudo isso no sabão. E a gente vai, vai ter novela, nada faz sentido também. Bom, continuei assistindo. Carlos Maia, eu não acredito. Você tá na minha vida constantemente, você e o Lucas. Olha pra aí. Essas coações é demais. Eu tô de brilhetinho aqui que ela me deu pra eu lhe entregar. Eu vou mandar o povo correr. A pobre da Pony de hoje que foge do Gugu tentando pegar ela. Você se apaixonou pela Pony, hein? Diga. Ah, que loucura. E hoje que ela nada, meu irmão, pra fugir desse... Desse triste. Ele se apaixonou pela Pony. Perdeu. Perdeu. Eita, crânico. Lá vai ele. Ele não consegue. Ô, Gugu. Deixou a mentira. Foi seu sacanado. Deixou o homem. Ô, Gugu. Você deixou o homem. Seu sacanado. O que é que você quer? Seu safado. Ei. Deixou o homem, seu sacanado. Qual? Eu. Vai se botar pra mim. Ei. 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 Gugu, garrafa não, ei. Família Crepúsculo pegando no sol, ué. Tomando no sol. Brilhando no sol. Gugu, não entre na dele, não, Gugu. Você sabe que ele mexe com você? Eu detesto você, Gugu. Eu detesto. Eu detesto. Eu detesto você. Meu amor. Joga logo com o rapaz dele. Rapaz. Joga, Gugu. Joga, porra. É isso, caralho. É isso. É isso. Joga, porra. Joga. Joga, cara. É isso, porra. Joga. Joga, porra. Joga, caralho. Já jogou, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, e vocês gostam de pegar... Não é banho de sol, é banho de chuva, né, cara? É um novo método de... Vocês vieram os... Vocês vieram os três do mesmo planeta, não foi? Foi. Os três. Os três vão vir. Maxwell lanchando de novo. Manhã. Oi. Manhã, a senhora tá inchada, né? Tá inchadinha, né, mãe? Ela tá inchada, não tá? Tá dando nada. Ô, manhinha, vem cá. E a senhora tá bebendo desde o dia que chegou aqui, né, manhinha? Desde o domingo, né? Desde como eu cheguei, manhinha não dorme. E tá tudo bem, né, manhinha? Tá tudo bem, tô amando, graças a Deus. Ah, com certeza. E o velho dela já ligou, se tem saudade de mim. Pega a volta ainda. Acho que não sei. Antes de deixar pra lá, né? Meu Deus, não tem tempo ruim pra manhinha, né? Ô, Luiz, você só veio pra tomar uma, né, querida? Eu fico passado. Como essa mulher é sempre aleatória dentro da residência. Oinho na piscina, mãe. Ela vai pro ar. Ó, um, dois, três. Pim. Ei, Lourão, deixa eu lhe dizer. O povo não quer que você vá pra Santa Catarina, então eles seguem assim. Marca o Lourão pra gente ir apoiar o trabalho dele aqui. Pra mim ficar? Ei, cara, e aí? Cara, não posso pensar. Mas você tem que ir visitar a sua mãe, cara. Não, pô, com certeza. Mas vai, mas volta, né? Fica meio lá, meio cá. Se eu puder ir e voltar, eu fico no Nordeste aqui. Então eu vou botar aqui o arroba do Lourão. Sigam o Lourão, gente. Entendeu? Apoiem ele, o trabalho dele. Tá quatro anos aqui. Quatro anos no Nordeste, né, amigo? Isso, quatro anos que eu tô aqui já. Moro em Natal. Você apaixonou pelo Nordeste, não foi? Foi, foi. Eu conheço o Nordeste inteiro. Já existe em vários lugares aqui. E por mim, não ia embora, não, sabe? Ah, mas o Nordeste sempre vai lhe buscar pela mão. Você vai, mas volta. Vai estar sempre lá e cá, entendeu? Mas eles vão te apoiar, vão te seguir bastante aí pra você ter mais uma galera te acompanhando quando você for. Fechou? Meu Deus, Marina Rui Barbosa, não. Castanhola e o povo sem saber se vocês estão atuando, se vocês estão falando a verdade. Tá uma confusão agora, né? Se nem a gente sabe, na real. A gente sabe definir. Entendeu? A gente vai atuando, mas perde o controle no meio da atuação, volta, e aí a gente fica peso. É. Ninguém sabe, entendeu? Tem atuação, começa atuando e aí daqui a pouco só vê um cacar feio pro outro. É. Aí, entendeu? É, mas vocês estão solteiros, eles desimpedidos, entendeu? Não há problema nenhum, né? Eu confesso que eu... Ah, que energia caótica. Menina, cacar feio pra... Dá os adeus a essa maluca, daqui a pouco essa maluca... Esteja doidando, viu? Ah, 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 ah. Vai agradecer o milhão de seguidores? Periquito seito. Ah, ah. Mostra aí. Galera, leva tudo muito a sério, né? É porque também a gente deixa sério, né? É, é. Até a gente... Às vezes eu acho que é sério também, mas... Mas a casa da barra é isso, né, amigo? Ninguém nunca sabe o que é real, o que é fake, o que é montado. Nem a gente. Nem a gente. Então é bom que eles fiquem nessa dúvida eterna, bicho. Só sei que mexe tanto com o sentimento das pessoas que estão assistindo, que nem... Que eles ficam, sabe? Eles vão muito além. Como é? Deixa eu te falar, aquela briga do começo lá, com a Gilzona, com a mulher do Enzo, era real. Era real? Era, pô. Gilzona! Eu pensei que era resenha. Pode jogar pra Gilzona, é real, é. Gilzona! Chega aí! Não querendo fofocar, né? Não, nunca. Claro que não. Longe de mim. Aquela briga que atende você e da Helena era real, era? É, porque o Enzo me chamou pra dançar e eu fui dançar. Ela ficou minha acimada, tá ligada? Tirando o Enzo, eu disse, ele me chamou, eu vou dançar. Ai, não sei com ele. É a Simone, ela. Ciúme do Enzo. Mas foi verdade? O que vocês... Você sentiu que ela tava realmente com raiva? Tava lá, tava... Cadê a Simone? A Simone, quem fala a Simone? A Simone tava junto também, viu? Chama a Simone rapidinho. Isso, mãezinha, porque eu sou linda. Bicho de... Bicho de... Eita. Da... Olha. 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 Bicho de... Tá caverna do dragão, é, mãe? Eita. É, meu. Esse cabelo brinzado. Cadê o copo? Aí o cantor tá cantando. Eu vou te falar. Tá pra dentro. Ela fica desse jeito, hein, Bonessa? A festa todinha, hein? É, a festa todinha, todo isso, hein? A resenha ontem da mulher do Enzo, que ela tava com raiva, porque ela tava com raiva. Foi verdade? Foi verdade, meu Deus. Carmo, o filme da hora no começo da Júzão, né? Quase pegava no pescoço dela. Não vi que era a verdade. Todo mundo falou que ela realmente tem muito ciúme, né? Com ciúme, hein, da Júzão, né? Ciúme da porra. Foi aí. Quase pegava no pescoço dela. Coitão. Foi, meu Deus.